Já chegou, já chegou, a hora do milagre foi Deus quem falou Já chegou, já chegou, o seu decreto de vitória que Deus assinou Diante das barreiras que se levantam, Ele não se cala, o crente não se abala E pode vir a tempestade que vier, Ele está de pé, Ele jamais nega a sua fé Porque Deus com crente é O Deus dos crentes entra até no deserto, sempre que é preciso Ele estar por perto Ele não deixa o crente só E quando o crente pensa que tudo acabou, Ele diz não tem, mas sou teu Senhor Te guardo, sou teu protetor E se esse crente entra dentro da fornalha, Ele refrigera o fogo e não deixa queimar Na cova dos leões Ele entra com o crente, no ventre da baleia, no fundo do mar E quando o crente fraco teme o inimigo, Deus abre sua visão e faz ele enxergar O exército invisível aos olhos humanos, armado até os dentes pronto pra lutar E se esse crente tem de Deus muitas promessas, o inacreditável faz acontecer Faz ossos de ungido, ressuscita morto, porque quando Deus fala tem que acontecer Então se esse Deus te fez muitas promessas, espere confiante no que Ele falou E agora esse Deus me manda te dizer Que a hora do milagre pra você chegou Seu decreto de vitória que Deus assinou Tecnologia, inovação Tudo para surpreender ouvintes A melhor programação está aqui Ouça e viaje nesta onda É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem, vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Ter sempre um amigo Rádio Pão da Vida Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira A primeira Em seu coração Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus? Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eta glória Povo lindo Povo amado Povo abençoado Por Jesus A paz do Senhor Povo de Deus A partir de agora Meus amados e queridos irmãos Está no ar Pela sua rádio e TV Pão da Vida Mais um culto no seu lar É pra glorificar É pra dar glória É pra exaltar o nome daquele que está acima de todo nome O nome santo e poderoso de Jesus Cristo No ar No culto no seu lar A direção geral é do Espírito Santo Apresentação do pastor Chico Chagas e da pastora Angela Berti Vamos cultuar o nome santo de Jesus Meus amados Meus queridos irmãos e irmãs A paz do Senhor Deus abençoe Olha, compartilhe, viu? Compartilhe pelo Face Compartilhe pelo Youtube Pelo Twitter Pelo Instagram Pelo WhatsApp Convida as pessoas para vir adorar conosco Porque nosso Deus é tremendo e poderoso E vamos começar o nosso culto Falando com Deus nesta oração Ore comigo, igreja Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Oh Deus Como Tu és bom Pai Como Tu és maravilhoso Deus Como é bom Te servir e sentir a Tua presença Deus Porque sem Ti Pai nós não somos nada Obrigado Deus Obrigado Pai por tudo que o Senhor tem feito Por todos os cuidados Pela Tua mão sempre estendida Pelo Teu olhar misericordioso Deus Nós queremos mais uma vez Pedir que o Senhor Tome em Suas mãos Este culto no lar Sim meu Pai Sim meu Pai Fala com Teus filhos Tuas filhas Deus abençoa Abençoa Senhor Abençoa Senhor Aqueles que estão tristes Abençoa aqueles Pai querido Que estão cansados Deus Tantos irmãos e irmãs Que estão cansados Pensando em desistir Pai Porque já não suporta mais Meu Deus As lutas da vida Mas Tu és o Deus Abençoa Senhor Não deixa faltar a farinha na panela Abençoa todas as famílias Abençoa meu Deus Deus os ofertantes Os dizimistas da Tua obra Os Teus filhos e Tuas filhas Deus Que mesmo no meio desta luta São fiéis Estão aqui Deus Dizimando Entregando os Seus dízimos Suas ofertas No super chat Nas contas Sustentando a Tua obra Cobre eles Pai Com a Tua benção Deus Ordena a vitória Na vida deles Abençoa os que tem votos E propósitos Abençoa Deus Aqueles que amam a Tua obra Enche eles Meu Deus Da Tua alegria E que a paz Que excede Todo entendimento Seja sobre a vida De todos eles E todas elas É o que eu Te peço E Te agradeço No nome santo De Jesus Cristo Amém Amém Jesus Que bom Eita povo lindo Povo abençoado Chegou a hora De dar glória Chegou a hora De exaltar O nome do Senhor Jesus Cristo Chegou a hora De dizer Jesus É bom demais É tempo de vencer Escuta crente É tempo de vencer É tempo de amar É tempo do Espírito Santo Um abraço carinhoso Para minha querida irmã Sandra Para Esté E no sítio Passais de Oiticica Um abraço carinhoso Para seu esposo Bento Alves Para João Paulo Para José Para José Erika Para Magno Dantas Lara Leandrins Alô pessoal De Monsenhor Tabosa No estado do Ceará Um abraço carinhoso Para irmã Fátima Mota Fernanda Eli Cristina Daniela Deus abençoe os irmãos Do sítio Taquara Em Pernambuco Irmã Aparecida E os filhos Jefferson e Ingrid Irmã José Do sítio Carpina Você que está no sítio Na fazenda Na cidade Onde você estiver Ligado aqui No culto do lar Deus abençoe a sua vida É tempo de vencer É tempo de vencer Irmãos queridos Estamos aqui Queridos e amados irmãos No culto do lar Glorificando e exaltando O nome de Jesus Nesse encontro da alegria Eita Deus lindo Maravilhoso Jesus marcou Esse encontro aqui Com você Com você Aqui Hoje Deus marcou O encontro contigo Hoje sim Nesse Encontro da alegria É o encontro da alegria Marcado por Jesus Cristo Aqui nas ondas sonoras Da sua rádio TV Pão da vida Vamos compartilhar Vamos chamar o povo de Deus Para adorar o nome de Jesus Estamos juntos Aquele que nos deu a oportunidade Estamos juntos No encontro da alegria Não importa Não importa Quem tu és Aí você que está aqui No Facebook No Youtube No aplicativo Da Pão da vida Deus abençoe a sua vida Jesus te abençoe Muito obrigado Por estar ajudando Por estar ajudando Esta obra Por estar ofertando Desimando Deus te cumpra De bênçãos Deus realize Na sua vida Tudo aquilo Que você deseja Para a glória Te deu Não importa Quem tu és Tem a tua Denominação Não importa Não É só se envolver No encontro Da alegria Eita Deus lindo Vamos trazer uma mensagem A melhor mensagem É a mensagem Que vem do coração De Deus É quando Deus Diz pra gente Assim olha Não adianta Correr Não adianta Fugir Eu te conheço Eu sei quem você é Pra onde você for Você encontrará Minhas marcas As minhas digitais Nós não podemos Fugir de Deus Queridos Porque Deus Ele é criador De todas as coisas Não existe Um lugar Onde você vá Que você não veja As marcas de Deus A palavra de Deus Diz que se você For pra um inferno Olha Para as profundezas Dos infernos Você vai encontrar A marca de Deus Porque Jesus Esteve lá E tomou as chaves Das mãos De Satanás As chaves Do inferno E o poder Sobre a morte No salmo 139 O Rei Davi Muito inspirado Pelo Espírito Santo Olha o que é que diz Esse salmo Se tiver com sua Bíblia Abra Eu quero ler bem lento Pra você navegar Nesse salmo Tremendo Ele diz assim Senhor Tu me sondastes E me conheces Tu conheces O meu andar E o meu levantar De longe Entendes O meu pensamento Cercas o meu andar E o meu deitar E conheces Todos os meus caminhos Sem que haja Uma palavra Da minha língua Eis que o Senhor Tudo conhece Tu me cercaste Em volta E puseste Sobre mim A tua mão Tal ciência É para mim Maravilhosíssima Tão alta Que não posso Atingir Para onde me irei Do teu Espírito Ou para onde A noite será Luz A roda de mim Nem ainda As trevas Me escondem Em ti Mas a noite Resplandece Como o dia As trevas E a luz São para ti A mesma coisa Pois Pois possuístes O meu interior Entreteceste-me No teu ventre No ventre Da minha mãe Ah Senhor Eu te louvarei Porque de um modo Terrível E tão maravilhoso Fui formado Maravilhosas São as tuas obras E a minha alma O sabe Muito bem Os meus ossos Não se foram Encobertos Quando no oculto Fui formado E entrenecido Nas minhas Profundezas Da terra Os teus olhos Viram meu corpo Ainda em forme E no teu livro Todas essas coisas Foram escritas As quais Iam sendo Dia Após dia Formadas Quando nem ainda Uma delas havia E quão preciosas São para mim O Senhor Os teus pensamentos Quão grande É a soma deles Se os contasse Seria em maior Número do que areia Quando acordo Ainda estou contigo Ó Deus Tu matarás De certo o ímpio Apartai-vos Portanto de mim Homens de sangue Pois falam Malvadamente Contra ti E os meus inimigos Tomam teu nome em vão Não aborreço eu Ó Senhor Aqueles Que te aborrecem Não me aflijo Por causa Dos que se levantam Contra ti Aborreço-me Com ódio completo E os tenho Por inimigos Sonda-me Ó Deus E conheces O meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos E vê-se-á em mim Algum caminho Mal E guia-me Pelo caminho Eterno Neste salmo Davi está dizendo assim Deus Para onde que eu vou Porque aonde eu vou O Senhor está Deus 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 Todas as coisas Foram criadas Por ti O Senhor fez tudo Os céus A terra O universo Que neles existem São criações Das tuas mãos Então para onde eu vou Então para onde eu vou Aonde eu vou Fugir Como eu fugirei Da tua presença Ele está dizendo No pecado Eu tento me esconder Mas não adianta Não tem lugar Para mim ir Porque onde eu vou Ali está Tuas digitais E a tua presença Não há lugar Nenhum lugar Que a gente possa Se esconder De Deus Não Não há lugar Nenhum Que você possa Se esconder De Deus Deus vai estar Sempre presente Na mim E na sua vida Sabe por quê? Porque ele é Deus Porque ele é Deus Grande Ele é Deus Maravilhoso Porque Deus Ele busca Em nós Um abrigo Um abrigo Para a sua O descanso Nosso No seu Espírito Santo É isso Que Deus Busca E nós Precisamos Entender Essa maravilha De Deus Então fique Com esse Hino Agora Deus faz Assim Escute aí Volto Já Já Deus é Grande E Poderoso Como uma mesa Farta Especial Preparada No deserto Como água Como água Fresca Do Manacial Vinda No momento Certo Como chuva Que cai Em No verão Faz Brotar Uma Semente Assim Brota As promessas Do Senhor Na esperança Do crente Deus faz Assim Vela Por Me Me Amar Luta Por Me Vence Por Me Amar Deus Faz Assim Vela Por Me Me Amar Luta Por Vence Por Me Me Amar 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 Como o vento Ajuda o navegador Sobre o mar Do sofrimento Que alegria Que alegra O sofredor Na tristeza De um momento Amar Como um bom multiplicado A multidão Saciando O faminto Assim é Tua presença, meu Senhor E a alegria que eu sinto Deus faz assim, bela por mim Me ama Luta por mim, vence por mim Me ama Deus faz assim, bela por mim Me ama Luta por mim, vence por mim Me ama Luta por mim, vence por mim Me ama Rádio, rádio, rádio Rádio Pão da Vida O som da vida A rádio que toca a você Rádio Pão da Vida Mossoró A rádio que toca a você Essa é a glória A pastora Angela Berti chegou A paz do Senhor, pastora A paz do Senhor, pastor Chico Chagas Todo o povo de Deus Povo lindo, povo amado, povo abençoado Onde você estiver E está em conexão com a Pão da Vida Seja abençoada em nome de Jesus A nossa alegria sempre está em comunhão com os irmãos Adorando, exaltando Recebendo porção do nosso querido e maravilhoso Deus Abraço aqui com carinho A irmã Antônia Neves Em São Paulo Deus abençoe a tua vida Irmã Antônia Neves A senhora do nosso coração Sabe que é assim? Glórias ao nosso Deus Abraçar com carinho A irmã Andréia Alves Em Lagoa da Prata Povo de Minas Gerais Irmãos que acompanham O culto no lar Glórias ao nosso Deus Maravilhoso é o Senhor Que tem se feito presente Em nosso meio Fortalecido o seu povo Abraço com carinho A irmã Paula na Bahia Deus abençoe a irmã Paula Abraço com carinho Cada irmão que tem enviado a sua mensagem Que tem feito, né? Enviado o seu testemunho Feito o propósito Feito o voto com o Senhor Recebido vitória E a nossa alegria é de contemplar as vitórias dos amados irmãos Porque a nossa vitória também Glórias ao nosso Deus Maravilhoso Senhor Verdade Nós temos aqui, pastor Um pedido de conselho De uma irmã Quando tem esses pedidos de conselho Que a pessoa Não diz se pode Ou se não pode se identificar Então eu prefiro não Trazer a identificação É verdade Da irmã E ela diz assim A paz do Senhor Pastor Chico Chagas A paz do Senhor Gostaria de pedir um conselho de vocês Pois sei que o Senhor os usa grandemente Sempre acompanho o culto no lar Que tem sido uma bênção pra mim Enfim Amém Glória a Deus Sou casada há 16 anos E desde então descobri que casei com uma pessoa Que é totalmente dependente químico E às vezes chega até a roubar Quando está muito drogado Vivíamos no Brasil E perdemos tudo ali Por causa do crack Inclusive o nosso carro novo Decidi então vir embora Porque ela fala Ela é de Pois não Ela fala aqui do país que ela se encontra Na Espanha Ela diz Temos dois filhos Um de 15 anos E um de 3 E não passou muito tempo Ele veio Pois me disse que havia se arrependido E até tinha voltado pra igreja Porque ele uma vez ficou quase dois anos firme Chegou até a ser auxiliar na igreja Pastor Mas desde então Não firmou mais Não sofre agressões físicas com ele Ele mantém a casa Suas responsabilidades Enfim É uma pessoa muito boa Não me proíbe de nada Mas acontece Que aqui ele continua fazendo as mesmas coisas Chegou até a roubar dinheiro Onde ele trabalhava duas vezes Pois quando ele usa Ele quer mais E às vezes não tem dinheiro Então a loucura Na loucura ele pega Não foi preso Mas está pagando No julgado aqui No julgado É na justiça Isso A questão é que Meu filho disse Que eu deveria pensar em mim E deixar o pai dele Pois ele vê tudo isso Me chamou até de boba E de verdade Não sei como fazer Porque Creio que Deus pode transformá-lo Verdadeiramente estou sem saber Por favor me ajudem Em nome de Jesus Que Deus os abençoe grandemente Amém Interessante Que eu conversei A poucos instantes Não tem duas horas Que eu conversei com Uma irmã Muito amada Muito querida Lá de Porto Velho E ela me falava Da história do irmão dela Essa irmã Ela tinha um sonho De localizar a mãe dela Que há muitos anos Ela e a outra irmã Que mora em Porto Velho Não localizavam ela Não sabia onde ela andava Sim E de repente localizaram a mãe dela Aqui no Nordeste No estado do Ceará E elas têm um irmão lá Em Porto Velho Que ele deixou tudo Pelas drogas Ele vive só para as drogas Resultado Elas estão apavoradas Porque ela disse Olha Hoje pastor Eu fiquei tão triste Porque eu estava na empresa Onde eu trabalho E eu vi de frente a empresa Do outro lado da rua Meu irmão vigiando carros Para ganhar um real Ou dois reais Meu irmão é uma pessoa inteligente Mas eu vi ele Ele se entregou E nós já internamos ele Três vezes Em clínicas cristãs E ele sai O que é que eu faço pastor? Eu disse a ele Olha As drogas Especialmente Eu sinceramente A gente trabalha com isso Mas tem uma coisa Que eu tento entender E não consigo Irmãos Eu não sei se tem alguém Que entenda isso Porque nem os psicólogos Conseguem Pastor Anja Explicar A questão da dependência Química Do crack A cocaína A maconha O comprimido êxtase E outras coisas A pessoa deixa E consegue se recuperar Mas o crack Meu Jesus do céu Só Jesus liberta Só Jesus liberta Porque a palavra de Deus Diz Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Então Deus está dizendo assim Se meu filho libertar Está libertado Mas só o que é que acontece Quando Deus nos criou Ele nos deu o livre-arbítrio E nós temos o poder de decisão É o que ela disse Meu irmão quer viver na rua Ela disse Hoje eu moro numa casa Que ele não sabe onde é Porque meu marido Estava em casa Comigo De repente Ele pulava o muro Assustava todo mundo Meu marido pensava Que era um ladrão Ficava todo mundo Apavorado dentro de casa Você está entendendo, pastor? Então ela disse Olha Para mim poder ter paz Com meu marido Eu tive que mudar de casa E não dizer Meu irmão Onde eu moro, pastor Porque Ele não diz A hora que vem Ele chega tarde da noite E o nosso medo Qual é? Eu tenho meu marido Nós moramos sozinhos Eu tenho medo De uma hora Ele vir fugindo De um traficante E o cara invadia A casa da gente Fazia uma arte com a gente Aí ela disse Pastor, eu não sei Eu sou crente Eu não sei Meu marido não é crente Mas eu sou crente Eu não sei, pastor Se eu estou Agindo certo Às vezes eu fico pensando Meu Deus Será que o Senhor vai me castigar Porque eu estou fazendo isso Com meu irmão E eu tranquilizei a ela E disse Não Deus não vai te castigar Por isso Porque nesse caso Você quer estender a mão Você quer ajudar Mas o seu marido É que não quer Mas essa irmã do conselho Você procure Já que seu marido É um homem trabalhador Que mantém a casa Procure conversar com ele Com diálogo Para ele fazer um tratamento Porque nesse caso É mais fácil É aquela pessoa Que trabalha Mas usa droga Tem muita gente assim Trabalha Mas fuma A maconha Cheira a cocaína Fuma o crack Né E aí o que é que acontece Com o passar do tempo Esse grau de dependência Ele vai se tornar maior Isso é lógico Vai chegar Uma época Em que ele Que já está Com o vício Da cleptomania De roubar De se apropriar De bens alheio Para manter o vício Vai chegar o tempo Que ele não vai poder Trabalhar E vai querer viver Roubando Vai parar na cadeia Que vocês estão Na Espanha Um país De leis muito dura Ele pode Que Deus o livre Deus o livre Guarde Pegar uma prisão Perpétua E acabar com o resto Da vida dele Cometer um crime Para manter o vício Porque a dependência Ela vai aumentando E a pessoa Vai se entregando Então chega ao ponto Da pessoa uma hora Até matar Para manter o vício Quantos casos A gente não conhece De pessoas drogadas Que mataram Os próprios pais Inclusive Pastor Agora recente Eu sempre falo isso Irmãos Que eu tenho Um hábito De acompanhar As notícias Eu sempre leio Todos os dias Acompanho Uma notícia local Estadual Nacional E uma Me chamou Muita atenção Inclusive Dentro desse assunto Que o pastor Está falando E eu falava isso Ontem para o meu esposo Dizendo Se nós formos Dar atenção A tudo que nós Vemos na mídia O que está no mundo A gente enlouquece Pastor Porque Irmãos Ontem eu acompanhando Algumas coisas Com meu esposo E ele gosta muito De noticiário Ele gosta muito De documentário E uma notícia Que me chamou Muita atenção Pastor Meu Deus do céu Quantas notícias E reportagens especiais A respeito De pais que mataram Filhos De mães que mataram Filhos E a última Que eu vi Foi justamente De uma mãe Que se envolveu No tráfico E matou A filha Então você vê Que a loucura Que a droga Faz você cometer Geralmente Os familiares Ficavam chocados Porque eles diziam Eu não entendo Porque ela era Uma boa mãe Porque ela era Dedicada Eu não sei O que aconteceu Para de repente Isso Para chegar A esse ponto Então a gente vê Que a pessoa Verdadeiramente Ela sai de si Essa semana passada Eu vivi Eu digo Dentro de casa Porque é dentro De um ambiente De convívio De pessoas próximas E uma pessoa Já com uma certa idade Sabe Como essa irmã Está dizendo Pastor Ela disse Um homem que trabalha Um homem bom Que não faz maldade E aí Eu vendo esse homem Tão trabalhador E quando ele bebe No outro dia Ele fica tão chateado Ele não faz nada de errado No sentido de que Ele não rouba Ele não faz nada Com ninguém Mas ele faz para si mesmo E no outro dia Pastor Ele fica arrasado O remorso O arrependimento Ele fica chateado Com ele mesmo Ele não consegue Nem sequer olhar Para a gente De tanta vergonha Exatamente Em outras palavras Eu poderia ter resistido Eu poderia Ter aguentado mais Eu poderia não ter feito isso E todas as vezes Que ele faz Ele diz que o pensamento Dele é a última vez E ele não consegue deixar A luta do ser humano Ela é maior Contra ele mesmo Até nós crentes Nós lutamos contra nós mesmo Por quê? Contra a carne Quantas vezes a gente Nós crentes mesmo Conscientes da palavra de Deus Quantas vezes a gente Não diz Não, não posso Não posso Fica aquela luta Não posso fazer isso Deus não aprova Mas pastora Anjo Já que nós estamos falando De esposo De casais Uma irmã ligou para mim E disse assim Pastor eu sou crente Presta atenção Porque isso é importante Isso aqui é um conselho Que eu vou dar Para a mulher casada Com um homem Que não é crente E um conselho Eu vou mostrar na Bíblia E um conselho bom É mostrar na Bíblia E o da irmã que falou Pastor Falou o quê? Desse conselho Que nós estávamos É eu estou dizendo a você Que ela Eu disse a ela Que ela procurasse Conscientizar ele Esse conselho anterior Sim Do marido drogado Que já praticou delitos Por causa do vício Que ela procurasse Conversar com ele Conscientizar ele Que isso vai piorar Sim Que você não tem como Não Muita gente pensa assim Eu vou diminuindo Diminuindo E deixo O craque não Ele precisa realmente De ter um acompanhamento De uma clínica De um psicólogo De uma pessoa Que conhece a área E de um pastor Ele precisa ter uma pessoa Que oriente a ele Porque ela vai dizer O que é que a mulher Vai fazer A mulher Ela tem a liberdade De dizer para o marido Assim Tu quer terminar O resto da tua vida Na cadeia Tu quer terminar O resto da tua vida Preso É isso que você quer Não Não é isso não Pois então Vamos não corrigir Vamos aproveitar Enquanto dá tempo Ela tem que dizer Para ele Amor Não deixa as coisas Acontecerem Para depois você Se arrepender De trás de umas grades E não ter mais retorno Não ter mais volta Porque O tratamento de choque De abrir a boca E dizer a verdade Ajuda muito Meu irmão Como ajuda Você dizer a verdade A quem precisa Ouvir a verdade Porque as vezes A pessoa está No mundo das ilusões Das drogas E não imagina O mal que ele pode Causar a ele mesmo E determinada O cara na Espanha De outro país Comete um delito Grave Ou vai tirar Muitos anos de cadeia Ou vai passar O resto da vida Preso Então você tem Que alertar ele Minha amada Para tirar ele de lá A outra questão É a seguinte A irmã disse Olha Eu sou crente E sou crente Praticante Tenho cargo Na igreja Cargo de confiança Dado pelos pastores Só que tem um irmão Que tem muita amizade Com o grupo nosso O grupo de louvor De adoração E ele foi lá em casa E meu marido Falou para mim assim Meu marido não é crente Meu marido falou para mim assim Olha Já vi esse crentezinho Com liberdade Com cabimento Com as irmãs Não quero esse crente Aqui na minha casa Não é para ele Vim mais aqui E ela Ligou para mim E disse Pastor O que é que eu faço agora? Meu marido Não quer mais o rapaz Na minha casa Mas ele é do meu ministério Da minha igreja Eu falei Quer ouvir? Quero O rapaz não vai mais Na sua casa O irmão Mas pastor Ele é da minha igreja Sim Mas você vai chegar nele E ele Se ele for um homem de Deus Ele vai entender Você vai chegar nele E vai dizer Olha Meu esposo Não gostou da sua ida Lá em casa Inclusive Ele disse Que você tirou o cabimento Com as irmãs E ele ficou sabendo E não quer que você vá lá em casa Diga sim Porque as vezes Seu esposo tem razão Se o irmão Não tiver culpa Ele vai dizer Não Eu nunca fiz isso não E se ele tiver Ele vai dizer Opa Já chegou o conhecimento Até de quem não é crente Você tem que dizer a verdade Meu esposo Diz que você é cheio De cabimento Com as irmãs E ele não quer você lá em casa Então vou lhe pedir Em nome de Jesus Não vá mais na minha casa Para evitar problema Para mim Mas pastor Isso é muito grave Não, não é grave não É porque na sua casa Você não vai deixar nada Separar você do seu marido O que é que Deus disse Não separe o homem O que Deus uniu O que é que Deus diz aqui Em Efésios capítulo 5 Que o homem É o cabeça da igreja Que a mulher Seja submissa Ao seu marido E obedeça a ele Em tudo Está aqui Vamos examinar Vamos Vamos porque Você não pode ficar Contra seu marido E a favor De quem quer que seja A não ser de Deus É a única É a única A única situação Que você pode Comprar uma briga Com seu marido No bom sentido Falando Que essa briga Tem que ser no diálogo É no caso De seu marido É Querer que você Por exemplo Deixe a igreja Efésios 5 Está aqui Vamos ler Pastor Anja Já achou Efésios aí? Sim Efésios 5 Leia aí A partir do versículo 22 Que eu vou comentando Leia aí Preste atenção A palavra Isso aqui é Bíblia Efésios capítulo 5 A partir do versículo 22 O que é que diz a palavra? Falando dos deveres domésticos Vós mulheres Sujeitai-vos A vosso marido Como ao Senhor Como a Jesus Como ao Senhor Como a Jesus Porque o marido É a cabeça da mulher Como também Cristo É a cabeça da igreja Sendo ele próprio O salvador do corpo Isso De sorte Que assim como a igreja Está sujeita a Cristo Assim também as mulheres Sejam em tudo Sujeitas a seu marido Em tudo Aí você vai contrariar A palavra Não Meu marido Não é crente Mas ele é seu marido Ele é seu marido Então Se o seu marido Disse Eu não quero mais Fulano Andando na nossa casa Tudo bem Tudo bem Se você quiser fazer Se você quiser fazer uma defesa Da pessoa Aquele está proibindo De andar na sua casa Depois você conversa com ele Com calma Vai explicar Quem é aquela pessoa E vou dizer uma coisa a você Um irmão Escuta o que eu estou te falando Um irmão Estou falando Homem Rapaz Homem casado Ou solteiro Que vai a casa De uma irmã Sozinha Não é recomendável Não deve ir Especialmente Quando o marido Não está em casa Não deve ir Pastores Que visitam A casa das irmãs Se visitar A casa da irmã Sem A companhia Da esposa dele Está errado Pastor não deve ir Pastor não deve Entrar na casa De nenhum irmão Nenhuma irmã Sozinho Ele tem que estar Acompanhado Se ele chegar na sua casa E seu marido Estiver lá Aí tudo bem Ele chegou O esposo está Não Seu esposo está em casa Minha irmã Está Pois pronto E sem contar Pastor Eu vou dizer Irmãos Como testemunho mesmo Não estou falando Do que eu ouvi falar Não estou falando Do que eu vivi Com o tempo O Senhor vai trabalhando Porque se há uma promessa De Deus Nas nossas vidas Ele move em nosso favor Em favor do seu povo Então você que vê Seu marido descrente Logo você verá ele Compreendendo O seu chamado Vendo Deus E se maravilhando Com os feitos do Senhor Na sua vida Vendo Jesus te usar O nome do Senhor Sendo glorificado E não se engane não Não é porque Seu marido É descrente Que o Senhor Não possa usar ele Para você Já aconteceu comigo De eu olhar para uma pessoa E dizer Essa irmã é crente Esse irmão é crente demais Meu esposo vê Conhecer E na minha casa Meu esposo dizer Olha isso aí Não tem nada de crente Eu dizer Tem e não tem E no final Não tinha mesmo Entende Então assim A gente precisa Além de tudo Mostrar para o nosso esposo Que nós nos importamos Com o que ele sente Com o que ele acha Não é porque ele é descrente Que você vai dizer Que não está nem aí Para o que ele pensa Não A gente se importa Com o que ele sente Eu me lembro Que nas primeiras vezes Que eu levava as irmãs Lá em casa Aquela sede de Não Cada vez que eu Que eu me mudava Eu sempre queria fazer um chá Eu sempre queria levar a irmã Para fazer uma oração Queria consagrar a casa ao Senhor E olha que eu passei Uns momentos bem Maus bocados com o meu esposo Porque eu me lembro Que ele chegava A irmã estava lá orando Ele não ia com a cara da irmã Pensa na situação irmãos Mas com o tempo O Senhor foi trabalhando E em alguns momentos Claro Ele tinha razão Em outros ele não tinha Mas o importante é Que não haja atrito Por conta disso Porque tudo que Deus quer É harmonia no seu lar Então Deus não quer Que você vá servir a Ele E está em choque Com o seu marido Por conta Da sua escolha Eu não estou dizendo Que você vai escolher Seu marido Não escolher Jesus Eu estou dizendo Que o Senhor lhe dá estratégias Que o Senhor sabe Como trabalhar E que vai ter momentos Que Deus vai lhe dar autoridade Para você dizer Olha você vai ver o Deus Que eu estou servindo E você assim como eu Vai ser crente Mais crente que eu É assim que Deus faz Glórias ao nosso Deus Quero deixar aqui Pastor um abraço Para a irmã Deixa eu ver aqui Irmã Elcia De Minas Gerais Jesus é lindo Não é irmã Elcia Vou te enviar aí Pastor Ela enviou esse Gente que coisa redundante Enviou Enviou Um testemunho Do filho dela Irmã Elcia Deixa eu colocar aqui Elcia Elcia de Minas Gerais Amém Glória a Deus Vamos ouvir então O testemunho Da amada irmã Elcia Lá de Minas Gerais Povo de Minas Gerais Irmã Elcia Nós temos um pastor aqui Que é Elcio É verdade Quando eu falo em Minas Gerais A gente lembra logo de quem Irmã Mara Irmã Maíra Povo de Iubá Minas Gerais Terra do pão de queijo Um abraço Irmã Mara Irmã Maíra Deus abençoe vocês Vamos trazer então Agora o testemunho Da irmã Elcia A paz do Senhor Pastor Chico Chaga Pastora Ângela E pastora Jocinense Todos aí Da Pão da vida Amém O meu testemunho É muito forte Eu dei o testemunho Um mês estrasado Acho que foi mês estrasado Que meu filho Ele estava procurando emprego E eu fiz as campanhas todas Com o pastor Chico Chagre E ele falando Não desiste gente Não desiste que você vai receber a bênção E eu estou acompanhando os cultos Estou acompanhando a campanha E só se eu dormir muito Aí no outro dia Antes de eu sair para trabalhar Eu já Eu já assisto O meu menino Começou a trabalhar Numa loja Uma loja Uma loja De imóveis No shopping Olha para vocês Verem como que é Muito forte Aí eu dei o testemunho Para vocês aí Aí Mas na outra semana A firma De transportadora Chamou ele Ele foi Fez o exame Fez o O processo Todo pelo WhatsApp Passou E ele está lá trabalhando Gente Ele está trabalhando Aleluia Ele recebeu o primeiro salário Aí lá vai meu dízimo E o dele Para a casa do pai Desse mês Glória a Deus Glória a Deus Numa crise dessa É Só Deus Meu filho é chamado Numa transportadora Igual eu falei com a pastora Ângela Talvez eu vou Com o pastor Chico Chagas Eu falei no último No último No último Como é que fala? No último No último culto Ou no último testemunho? Testemunho Que eu ainda Queria dar um testemunho Beleza Olha você vê As lojas todas fechadas Meu menino Ele estava aqui Sem trabalho E ele E Deus abriu essa porta Eu agradeço a Deus Eu Sei lá Nem sei o que eu faço Mais gente A gente fica desse jeito Mas Eu posso te agradecer Sem palavras Agradecer a Deus Por esse trabalho dele E agradeço a Deus Também Pelo trabalho Que eu ainda estou tendo lá E ele falou mesmo Assim que eu terminar Mãe Nós terminarmos De pagar as contas Eu peço a oração também Para me acabar de Ter condições De pagar essas contas Que eu devo Em nome de Jesus Foi acumulando Quando eu estava desempregado O empréstimo que eu fiz Eu peço a Deus agora Para me dar condições Para pagar essas dívidas E peço a Deus Para 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 esse Para esse ministério Que ele está me ajudando Demais A crer mais em Deus A ter mais firmeza Tem hora que eu sou Até ignorante Que eu exijo Deles As coisas Sabe De Deus Sabe Eu não sei se eu estou Enchendo a paciência deles Mas eu Eu falo mesmo Sabe E eu peço Eu peço A Deus Muito para a vida De todos De todos vocês aí Que nada Venha a faltar Para vocês Nem para a casa do pai Nem para os moradores de rua Que é necessário Em nome de Jesus Em nome de Jesus Assim como Deus está Me ajudando Vai ajudar vocês Não vai Desamparar A sua família Pastor E nem A família de ninguém Que está sendo fiel Com a casa do pai Com Deus Em nome de Jesus Glória a Deus Eu estou até boba Sabe Eu fico assim Sabe Hoje eu estava descendo Com o meu menino Para pagar umas contas Aqui Eu estava assim Nossa Tem que agradecer Mais nada Amém 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 Eu acho tão bonito O povo mineiro falar Ela diz Não sabe Você vê Você vê Você vê O que foi que Deus fez É bonito Grandes coisas Deus fez O linguajar O linguajar mineiro É tremendo Mas aproveitando Esse testemunho Da irmã Elcia Ela faz um testemunho E no meio da pandemia Deus abre uma porta De emprego Melhor do que o filho dela Estava esperando Porque esse é o nosso Deus Pastor É Pastor Deus é tremendo A gente fica assim mesmo Sem palavras Deixa eu dar um testemunho Deixa eu dar um testemunho Para vocês Conte-nos Nós Da Pão da Vida Nós cuidamos Das irmãzinhas Mais pobres Especialmente Das viúvas Dos filhos Que não tem pai A gente cuida Porque isso é um mandamento De Deus Os ófãos Quando a gente vai dar A cesta básica A gente sempre compra Uma coisinha Uma linguiça Uma mortandela Ovos Carne Bolacha recheada Para as crianças Para não levar Só o arroz E o feijão E o óleo Nao e no sal Como a gente Costuma dizer Aqui no Nordeste E quando começou A pandemia Os pastores Começaram a me pedir Sexta E a pastora Ângela Sabe que Nós fizemos Na igreja Nossa No Santo Antônio A distribuição De uma vez só De 30 sextas Para 30 famílias A pastora Estava lá O O ministério Amor em ação Entrou em ação Foi montada Uma loja lá A pastora Ângela Montou uma loja Como era Essa loja Era no No espaço Em que as criancinhas Ficam A pastora Armou Com a pastora Marta E o pastor Élcio Armou Vários Várias Roupas Penduradinhas Tudo organizadinho Roupadinhas Aqui Malha ali Parecia uma loja Montaram uma loja Lá E foi uma coisa Assim improvisada Mas pensa que ficou bonito Calçados aqui Calçada ali Então a pastora Ângela e a pastora Marta disseram As irmãs As irmãs humildes Pessoas da favela Disseram Olha a senhora Vai entrar nessa loja E vai ter direito A quatro peças Eram cinco Eram cinco 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 peças Ainda bem que eu não sou Aquele que aumenta Eu sou todo Diminuindo Era cinco peças Era cinco Ela entrava E escolhia Para seus filhos E para ela Roupas Calçados Bolsas Agora isso Irmãos Não era coisa Fraca não Era coisa Vinda da Europa Muitas roupas A pastora Ângela levou Na etiqueta E foi feita Uma festa A irmã saia de lá Com roupas Com calçados E ainda recebia A cesta básica Sem pagar nada Isso tudo era de graça Então quando começou A pandemia Eu falei Agora As igrejas Todas fechadas Sem nenhum Dismo Nenhuma oferta Meu Deus Como vai ser isso Mas eu sou um homem De muita fé Mas a minha fé Ainda é menor Do que a fé Da minha esposa A fé da pastora Joça Neto É uma fé Exagerada Você sabe Aquela fé exagerada É a fé da minha esposa Glória a Deus Por isso E um dia Nesse caso Quanto mais melhor Ela me pegou Muito preocupado Muito calado Ela disse Está preocupado Falei Claro Eu sou o pastor Presidente De um ministério Que não é rico Ministério humilde E tem pastores Que dependem Da sede E agora Tudo fechado Como é que vai ser Meu Deus Os irmãos da Europa Os irmãos que ajudam a gente A Itália A Espanha Toda essa situação Tudo Meu Deus Como é que vai ser Ela olhou para mim E disse Mais uma vez Jesus vai te surpreender Você vai ver O que ele vai fazer E aí eu começo a A me preocupar Antes da pandemia Eu estava preocupado Com o telhado Da casa do pai A madeira e as telhas Que é a construção Lá irmãos Ela é 12 metros De largura Por 68 metros De comprimento Porque são São 65 Mas tem O que sobra De um lado Do outro Para não cair Na parede E aí eu fiquei pensando Falei Deus Como é que vai ser Essa história E aí O irmão O irmão Márcio Liga Da A estelha A irmã Edna Roberta Liga Da madeira Na pandemia A irmã Daniela Liga Da Suíça E diz Eu estou mandando 100 cestas básicas Para vocês Deixa que ela já tinha Entrado em contato Com Um rapaz que vende cesta Aqui em Mossoró Já tinha comprado Já tinha depositado Dinheiro na conta dele Quando é fé Chega 100 cestas Quando é fé A irmã Maria José Manda 200 quilos De peixe Dourado Aquele peixe Dourado Que aqui em Mossoró Custa de 42 A 48 reais O quilo E eu vi A fartura De Deus Naquilo que eu pensei Que ia ser Um completo deserto E nós Mandamos peixe Para as famílias Pobres Mandamos 80, 90 quilos De peixe Para Zion A casa de recuperação Do pastor Gilberto Lá em Fortaleza Por que que eu estou Contando isso agora É para dizer a você Que no meio Dessa tempestade Há um Deus Que está no barco Da tua vida O mar revolto Se levanta Pastora As ondas sopram forte E você pode até Fazer como fez Pedro Senhor Não te importa Que pereçamos Mas ele vai se levantar E ele vai dizer Quieta Timar A calma De tempestade Eu não sei Qual é a situação Das pessoas Que estão me acompanhando Das milhares de pessoas Que estão nos acompanhando Pastora Mas de uma coisa Eu sei Que o nosso Deus É Deus de providência Aleluia Nosso Deus É Deus que socorre crente Socorre crente Em todos os momentos Olha Conversei com uma irmã Muito amada Não vou dizer o nome dela Para Mas uma irmã Que eu quero muito bem Que mora no estado de São Paulo Conversei com ela E ela estava Muito ansiosa A pressão dela A pressão dela Estava 20 Por não sei o que lá 20 Irmãos Isso é um risco Muito grande De um derrame Né De um AVC E eu falei Irmã Eu conheço bem ela Ela já esteve aqui em casa Eu falei Irmã Não é a Ana Paula Nogueira Não Não vou pensar que é ela Irmã Só me diga uma coisa Você está com medo Do coronavírus Ela disse Demais Demais Preocupado Com mim Com meus filhos Com meu esposo Eu disse Se eu disser a você Que esse coronavírus Não entra na sua casa Porque você é crente E Deus está te guardando Ah pastor Glória a Deus Eu digo Olha Não tenha tanto medo Porque enquanto você Está com medo Ansiosa O diabo está festejando Porque o diabo gosta De passar susto em crente Pastora Ângela Pense no negócio Que o diabo gosta De fazer medo a crente É desse jeito Porque quando o diabo Faz o medo ao crente E o crente aceita Ele está fazendo o crente Aceitar que o seu Deus Não tem poder Para resolver o problema Está entendendo? Você aceita E já se sente derrotado Sem nem ter lutado Exatamente Então você vai sentir Você vai admitir Que o seu Deus é fraco É ele achar bom Porque o negócio Do diabo É envergonha a crente E aí Eu disse a ela Você não tem um comprimido Aí em casa não? Porque tem gente Que pensa Que o crente Não pode tomar Um calmantezinho Quem foi que disse isso? Que o crente Não pode tomar Um calmantezinho Nas horas Uma mulher Que está com a pressão De 20 por 11 Por 12 Sei lá por quanto Em tempo de sofrer Um aneurismo Em tempo de sofrer Um derrame Alguma coisa Toma um calmantezinho É medicina Só achar Só achar Paulo E Paulo Falou para Timóteo 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 Toma um pouco De vinho Com água Porque isso Faz bem Para o seu estômago Paulo falou Para Timóteo Deixa eu ver aqui Pastor Onde é que está Que eu queria até mostrar Porque os irmãos Podem dizer Não conheço Essa passagem Na Bíblia Pastor E eu quero mostrar Onde é que está Quando Paulo Fala para Timóteo Tomar um pouco Olha Deixa eu mostrar Aqui para vocês Vamos ver Se há É 1 Timóteo 5.23 É 1 Timóteo 5.23 Preste atenção Agora isso aqui Não deve ser usado Pelos crentes Para querem Encher a cara Não irmãos Isso aqui É remédio Você não vai Ficar dopado De remédio Calmante Para ficar Feito um lesado Não Pelo amor de Deus Mas você Tomar um remédio Para controlar A sua pressão Para controlar A sua diabetes Para controlar O seu nervosismo A sua ansiedade Qual é o mal Que tem nisso Você vai morrer Vai estourar Seu coração Isso é ignorância Não Eu não vou tomar Calmante Porque eu sou crente Espera aí irmão Calma Calma irmão Vamos ser racionais O crente Não é animal Irracional não O crente Não é um cavalo Um jumento Uma vaca não O crente É alguém que tem O Espírito Santo De Deus Ele tem sabedoria Então a medicina Desenvolveu os remédios Para serem tomados Deus deixou isso Para isso Se você não sabe Permita que eu lhe diga Que o apóstolo Paulo foi cuidado Por Lucas Lucas O evangelista Lucas Cuidou de Paulo Quando Paulo foi Apedrejado E jogado O penhasco Os fariseus Acharam que Tinham matado Paulo Depois Paulo foi cuidado Por Lucas Que era médico Se o apóstolo Paulo não tivesse sido Cuidado por Lucas Ele teria morrido Então Lucas Chegou na vida dele Foi o que? Providência de Deus Providência de Deus Lê aí É a maneira que Deus Quiser fazer Né irmãos? No versículo 23 1 Timóteo capítulo 5 Que diz Não bebas mais água só Mas usa de um pouco de vinho Por causa do teu estômago E das tuas frequentes Enfermidades Pronto Aí um remédio Tá aí até um remédio Para você tomar um pouquinho De vinho com água Para curar as enfermidades Será que essa Bíblia Tá certa ou tá errada? Porque eu tenho visto Uns velhinhos aí Com 112 anos Dizendo Eu tomo um copinho de vinho Todo dia Não pode assim Embriagar Ficar bêbado Aí você tomar Um meio copo de vinho Misturar na água E beber por dia Tá aí a Bíblia dizendo Que faz É eu vi meu sogro Tomar todo dia Ele dizia que era Uma indicação do médico Meu sogro faz Aí diz o que? Por causa das tuas Muitas enfermidades Enfermidades Então ele resolve O problema De várias enfermidades Entendeu meus amados? Então isso eu tô falando aqui Pastora Porque Tem crente Que exagera demais Ele tem uma fé Irracional Não A nossa fé Ela é absoluta Mas ela é dentro De uma razão Paulo Foi curado Pelos medicamentos E o tratamento De Lucas E isso não impediu Que Lucas Se tornasse Um discípulo De Paulo Seguidor de Jesus Porque Lucas Eu queria falar sobre isso Eu já falei sobre isso Pastora Mas eu queria falar Mais uma vez Não sei se você sabe Olha Mateus Era Levi É porque Deus muda os nomes Abraão Era Abrão Sara Era Saraí Jacó O nome Israel Veio depois Deus muda os nomes É como você Antes Muitos eram cachaceiro Drogado Noiado Hoje é filho de Deus Deus muda os nomes Isso é uma prática Dos céus De Deus O que é que eu tô querendo dizer Com isso Eu tô querendo dizer Que Paulo Foi tratado por Lucas Lucas e Marcos Nunca conheceram Jesus Levi Ele era cobrador De impostos Em Cafarnaum Jesus chamou Levi Segue-me Ele abandonou tudo E seguiu Jesus Ele era Publicano Assim como Zaqueu da Figueira Brava Muita gente Eu já encontrei Presbíteros Pastora Eu já encontrei Presbíteros Formado Formado Em escola teológica Que não sabia disso Quando eu disse Ele disse Lucas nunca viu Jesus Falei nunca E Marcos Você sabia que ele nunca Ele nunca só teve contato Com Jesus Uma vez E mesmo assim Ele saiu correndo Pelado Nulo Ele disse Não Depois vou lhe mostrar Na Bíblia Marcos A evangelha De Mateus Que era Levi Depois vem Marcos Lucas E João Marcos Ele só teve Um contato com Jesus Se não me engano Marcos 14 52 Quer ver Olha aí Ele só teve Esse contato com Jesus Ele era um adolescente Na época Depois Pastora Para aí Depois ele passou a ser Depois ele passou a ser Moço De Pedro Porque ele Engraçado que O conhecimento dele De Jesus Cristo Ele se apaixonou por Jesus Depois da cruz E da ressurreição Mas a Bíblia Só registra Esse momento De Marcos Com Jesus Cristo Isso Momento que Jesus Preste atenção A pastora vai ler Eu acho que é 14 É 14 52 Agora deixa eu contar a história Para vocês verem Marcos Estava em casa Ele era um menino Talvez De uns 12 anos 14 anos 15 Porque naquele tempo Naquela época Na minha época De menino Um rapaz Com 15 anos Era uma criança Hoje aqui Com 15 anos O cara já é dono do nariz Já faz o que quer Mas naquele tempo Não A gente com 15 anos Andava de calção Eu me lembro Que a alegria Que eu tive Quando compraram A primeira calça comprida Para mim Hoje eu vejo Meu netinho Davi Andando de calça comprida Parece um rapaz Vejo bem Andando bem Meu netinho Filho da pastora Ângela Vestindo calça comprida Desde muito pequenininho Graciano Não foi diferente Mas no meu tempo O pai só ia comprar A calça comprida Para o filho Quando ele tivesse passado Os 12 anos Então Marcos estava em casa Nú Coberto com lençol Dormindo Jesus celebrou A Santa Ceia E saiu com os discípulos Para o Getsemane Porque lá na Santa Ceia Ele disse o que Para Judas Ele disse Um de vocês Vou me trair Aí todo Senhor Pelo amor de Deus É eu 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 Não Aquele que eu der O vinho Deu pão Embebido em vinho Molhou o pão No vinho E deu Ele deu a Santa Ceia Até para Judas Sim O traidor Ele entregou O pão com vinho A Judas Judas pegou E ele disse Judas Vai E faz logo O que tu tens de fazer Judas já tinha ido lá Negociar Jesus Ele volta Só para receber As 40 moedas 40 ou é 30? 30 30 moedas de prata Então preste atenção Aí Jesus Sai para ir Para o Getsemane Ele passa Na frente Da casa De Marcos Marcos Escuta Jesus Conversando Com os discípulos Eu sei que você está Surpreso Porque você conhece A palavra de Deus E não sabia disso Mas está sabendo agora E vai ouvindo a palavra Aí Ele segue Jesus Com lençol Ele sai cobertinho De casa Porque ele não podia Perder eles de vista Ele sai com lençolzinho Coberto Ele era um menino Um rapazinho Pré-adolescente E ele vai lá Para o Getsemane A única pessoa Vivente Que presenciou Jesus chorando A única pessoa Vivente Que presenciou Jesus Dizendo Pai Se possível Afasta de mim Esse cálice Foi ele Porque os discípulos Estavam distantes Estavam dormindo Jesus voltou lá E disse Vocês não podem Vigiar comigo Nem um pouquinho Não foi assim Pastor? Mas Marcos viu Só que quando Judas chega com os soldados Para prender Jesus Ele está lá No lençol No meio daquele tumulto Os soldados Jesus O beijo traidor de Judas Pedro arranca a espada Corta a orelha do soldado Criou-se aquela confusão E o soldado Veio o menino Coberto com aquele lençol Talvez pensasse Que ele tivesse armado O que é que você está fazendo aqui? Pega o lençol Ele solta o lençol E sai correndo nu Volta para casa pelado Lê aí, pastora A passagem bíblica Que fala sobre isso Marcos capítulo 14 Né, pastora? Isso Capítulo 14 Versículo 52 Pronto Olha, escute só E um jovem O seguia Envolto em um lençol Sobre o corpo nu E lançaram-lhe as mãos Mas ele Largando o lençol Fugiu nu Era Marcos Esse jovem aí Era Marcos Pronto Marcos Tevesse contato com Jesus Daí Jesus Foi crucificado Jesus Ressuscita No terceiro dia Ninguém sabe dizer Porque mais de 500 pessoas Viram Jesus Ressuscitado Ninguém sabe dizer Se Marcos viu A Bíblia não narra Então a gente Não pode afirmar Que viu Ou que não viu A verdade é que Mais de 500 pessoas Viram Jesus subiu aos céus Pedro Volta para Jerusalém Porque no capítulo Primeiro de Atos dos Apóstolos Jesus diz Ficai em Jerusalém Até que sejais Revestidos do Espírito Santo Pedro fica Os irmãos 120 irmãos Foram batizados Do Espírito Santo Inclusive Maria Tiago Irmão de Jesus E Judas Irmão de Jesus Estavam lá no cenáculo Eu estive lá Mas a pastora Jossa Net No cenáculo Está aí no Youtube Se você colocar Pastor Chico Chagas No cenáculo Você vai ver o vídeo lindo Nós estávamos lá Onde os discípulos Foram batizados E uma pomba Pousou numa janela E entrou dentro do cenáculo E voou sobre as pessoas E houve batismo Espírito Santo Gente falando em línguas Foi um momento lindo Que você deve assistir Coloque Pastor Chico Chagas No cenáculo Em Israel Que você vai assistir o vídeo Você vai ver pessoas Pessoas da Índia Irmãos da África Pessoas de várias nações Sendo batizados Todos no Espírito Santo Ao mesmo tempo Foi uma coisa linda Que aconteceu lá em Israel Um momento inesquecível Na minha vida Na vida da pastora Jossa Net Da missionária Aparecida Borges Que era a líder espiritual Desta viagem Da irmã Aninha Do irmão Gessé Da Talayatu Foi um momento lindo Maravilhoso Que aconteceu lá Agora Vamos falar um pouco Sobre Lucas Para a gente explicar Como é que Lucas Entrou na história Lucas Ele era um médico Grego Lucas era grego Formado no Egito Mas pastor Por que que Lucas era médico grego Formado no Egito Por que pastor? Porque o Egito Detinha na época A mais avançada tecnologia Em medicina É como alguém Que se forma no Brasil E vai se pós-graduar Em Harvard Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Na Inglaterra Na França A pessoa se forma Aqui A gente pega um médico E quando diz assim Ele foi fazer um curso De pós-graduação Nos Estados Unidos Vixe-se Esse médico Pegou uma fama Assim era ele Ele era formado Na Grécia Mas com curso De pós-graduação No Egito Porque o Egito Detinha Detinha aquela técnica De mumificação De mumificar os corpos E durar milhares de anos Então eles tinham aquela fama A medicina mais avançada Ele foi formado lá Mas depois de formado No Egito Ele veio clinicar Em Israel E quando os fariseus Apedrejaram Paulo Porque rejeitavam A pregação de Paulo Não aceitavam Paulo ter deixado De ser fariseu E agora está pregando Jesus Cristo Ele foi apedrejado E tinha um penhasco Muito grande Que era de costume Eles apedrejarem E jogarem Os apedrejados Então quem caia lá embaixo Já caia morto Mas o propósito de Deus Era que Paulo Fosse o pregador Dos gentios Então Deus Deu o livramento A morte a ele E os homens Que seguiam Paulo Pegaram Paulo E levaram Paulo Para a casa De um irmão E disseram Aqui a gente não pode Tratar ele não Ele vai morrer Ele está muito machucado Vamos atrás de um médico E foram visitar Lucas E chamaram ele Para ir ver Paulo E Lucas veio E começou a tratar de Paulo E quando foi uma hora Os discípulos de Jesus Que andavam com Paulo Falaram assim para Lucas Doutor Ele vai escapar O estado de Paulo Era tão grave Que eles perguntaram Ele vai escapar E Lucas Que não conhecia Jesus Disse Não Eu não sei Só os deuses Ele botou no plural Só os deuses sabem Porque Lucas Vinha da Grécia E a Grécia Tinha milhares de deuses Tinha até o Deus desconhecido Que Paulo usou Para pregar o evangelho Aos gregos E quando ele disse Só os deuses sabem Aí os discípulos de Paulo Falam Não doutor Não Só Deus sabe Existe só um Deus E ele esteve entre nós Ah Quando eles disseram isso Chamou a curiosidade dele Ele disse Um Deus Só existe um Deus Sim Só existe um Deus E ele esteve com a gente aqui E ele foi morto Crucificado Foi sepultado Ressuscitou ao terceiro dia E Lucas Nós vimos ele Vimos ele subir aos céus E ele falou com Paulo Esse aí que o senhor está tratando ele Ele falou com ele Aí Lucas se apaixonou Aí quando Paulo se recuperou Aí Lucas se apaixonou Até porque Paulo Ele era um homem muito culto Lucas O médico Viu quando a irmã de Paulo chegou Porque Paulo Ele era fabricante de tenda Para o exército romano Ele era um homem rico E vinha Ele era tão rico Que o pai dele comprou o dote De cidadão romano Paulo não tinha descendência romana É porque naquele tempo Os romanos Para adquirir dinheiro Vendiam Os títulos de cidadão romano Que era Um privilégio Para quem Vivia naquele tempo O cidadão romano Não podia ser Açoitado em público O cidadão romano Não podia ser crucificado Tinha que ser decapitado Por isso que Paulo foi decapitado Então tinha privilégios E o pai de Paulo Comprou para a família dele O dote de ser Cidadão romano E aí o que é que acontece Quando a irmã de Paulo Chega onde está Lucas Tratando de Paulo Ela diz Como é que pode Um homem desse Abandonar tudo Que ele tinha Está dizendo A fábrica de tendas Abandonar a escola De Gamaliel Abandonar o grupo Dos fariseus Para seguir um nazareno Um pobre miserável Que foi crucificado Aí foi que Lucas Se apaixonou mais ainda Quando ele ficou sabendo Quem era Paulo E vê ele naquela situação Por amor de Cristo Oh aleluia Aí ele se apaixonou mais ainda Aí quando Paulo Começou a falar Ah meus irmãos Quando Paulo começou a falar De Jesus Do encontro Que teve com Jesus Na entrada de Damasco Das maravilhas Que Jesus revelava a ele Aí Lucas disse Paulo quer saber de uma coisa Para onde é que você vai Ele disse Eu vou Subir aí No rumo da Grécia Desse mundo aí Para onde eu vou mandar Eu cumpri minha missão Elissa você me leva Eu também quero ir Eu não consigo mais Largar esse Jesus não Pastor Chico Chagos O senhor está dizendo isso Como é que o senhor Sabe disso tudo Tudo isso que eu estou Dizendo a você Está num livro Que está de graça Na internet No site da Igreja Pão da Vida Esse livro Chama-se Lucas Médico de Almas E de Homens Vale a pena você ler Você sabe quantos anos O autor deste livro Levou para escrever Esse livro 46 anos Ele e a esposa dele Pesquisando A vida de Paulo E a vida de Jesus Cristo É um livro histórico Maravilhoso E está de graça Você não vai pagar O que a pão da vida Não cobra Aleluia O que recebemos De graça De graça damos Muitos livros Que estão aí Eu comprei Barato Alguns comprei A 4 reais Outros a 8 Alguns Alguns a 30 reais Livros Que estão em PDF No site Da Igreja Pão da Vida Para você baixar De graça Para você ler Você meu amado irmão Minha querida irmã Você que ama A palavra de Deus Que quer aprender Pastora Baixe esses livros Irmãos Eu estou dizendo Baixe Você está na pandemia Você vai ter muito tempo Para ler É verdade Presta atenção Aproveita irmão Nós temos coleção De livro aí Coleção de livro Que custa 1.600 1.800 reais Eu tenho um aqui Da minha biblioteca Que eu comprei Por 1.800 reais Na verdade Não foi nem eu que comprei Foi um irmão Que me deu de presente Que um dia Eu estava fazendo programa E disse que tinha desejo De comprar uma coleção dessa E ele mandou o dinheiro E disse Eu estou lhe dando de presente É a coleção De Norman Russell Champlin É um comentário bíblico De Gênesis e Apocalipse Versículo por versículo Explicando tudo Essa coleção Tem essa E tem uma coleção De psicologia bíblica Muito boa Para os pastores Para os pregadores Nós temos os comentários Bíblicos De Warwick Matheus Henning Beagle Norman Champlin Meu irmão É uma riqueza Você tem aqui No site da Igreja Pão da Vida Que nós pagamos 600, 700 reais Por ano Por ano Está aí para você Para manter no ar Só para você Desfrutar de graça Está aí de graça Você bota www.tudominúsculo Assembleia De Deus Pão da Vida .com Não tem BR Você vai entrar no site Em cima Na aba Na aba de cima Deixa eu fazer aqui Olhando para vocês Na aba de cima Tem downloads Você clica lá Já abre os livros Tudo Isso Aí quando você Sobe Em cima Tem uma porção De livros Lindos Maravilhosos Para você ler Muitos Eu vou falar alguns Vou falar alguns aqui Pastor Tem o chamado De Cristo Você já entrou Deixa eu mostrar Para eles Olha Está aqui o site Da igreja É isso aí Assembleia de Deus Pão da Vida Aqui você tem Você conhece A rádio e a TV Conhece A casa do pai Conhece os projetos Da igreja Os trabalhos Que a gente faz Na rua Com os moradores De rua Tem muitos vídeos Muitas fotos Mas tem os livros Nos downloads Você está vendo a pastora Pastora Passa daí que eles vêm Passa assim Mostra para eles São muitos livros Olha só Deixa eu ver Aqui Tem Tem a soberania De Deus Pare Ouça a voz de Deus Escute O alarme O sangue Um amor Sem medidas As bem-aventuranças Deixa eu ver aqui Outros Livros São muitos Livros que se você For comprar Você vai gastar Até 80 reais Num livro desse Está de graça Para você baixar No seu celular Baixar no seu tablet No seu notebook No seu computador De graça Você não vai pagar nada É a pão da vida Dando a você De graça Os livros Está aí Um monte É Cristo único refúgio Cristo é tudo em todos Sete características De falsos profetas Médico de homens E de almas Esse aí É esse né Passa Deixa eu ver se eu consigo Abrir aqui Pronto Me deixa só mostrar A capa aí Pronto Está aqui o livro Está aqui o livro Que eu estava falando De Taylor Cardwell Médico de homens E de almas Olha aí Esse é o livro De Lucas Que conta Todas essas histórias Que eu estava falando aqui Você precisa Ler esse livro Irmãos Esse livro É tremendo Pense num livro Cheio De informações Você que é Pregador Você que é Estudioso da palavra Baixe esse livro De graça Passa no site Da igreja E leia ele Tu vai ver Informação Que você vai dizer Meu Deus do céu Que coisa incrível Porque o autor Faz uma Faz uma caminhada Na vida de Lucas Que era chamado De Lucano Ele faz uma caminhada Falando muito Sobre Jesus Sobre Maria Mãe de Jesus Lucas foi o médico Que Quando Paulo Foi decapitado Em Roma Lucas saiu Pesquisando A vida de Jesus Ele veio ter Até com a mãe De Jesus Ele passou Muito tempo Estudando Para escrever Sobre a vida De Jesus E aí É um estudo Feito De Lucas E da vida De Jesus Cristo Então você Que é pregador Você vai adquirir Muita informação O nosso O nosso prazer Irmãos O nosso desejo Da pão da vida É que os irmãos Aprendam A gente quer compartilhar Pastora O nosso coração Se enche de alegria A nossa escola Bíblica É de graça Nossa escola Dominical É de graça A pão da vida Não cobra nada A pão da vida Quer que você Aprenda a palavra De Deus Leia os livros Que você puder ler Você sabe Você sabe Que eu comecei A gravar a Bíblia Aí tem um bocado De coisa gravada Mas uma hora Eu vou pegar A pastora Anjo Estou esperando Só os meninos dela Crescerem É porque ela tem O Graciano e o Ben Que são pequenininhos O Ben ainda é pequenininho Então precisa muito dela Mas daqui a dois anos Três anos Eu quero gravar a Bíblia Na minha voz E na voz dela Eu quero gravar Essa Bíblia Se Deus quiser Eu já gravei Alguns livros Eu quero gravar A Bíblia todinha De Gênesis A Apocalipse Glória a Deus Pastor Eu creio Mas eu não quero Gravar a pastora Lendo só a Bíblia Eu quero gravar Comentando Entende Eu leio um versículo E quando aquele versículo Despertar alguma curiosidade Nós vamos comentar E explicar na Bíblia Porque a Bíblia Responde a ela mesma Nós vamos mostrar Para os irmãos As coisas interessantes Da Bíblia E a pessoa Vai ter isso de graça Irmão Não quero ganhar Um centavo Com isso Eu não sei Quantas mil horas Eu e a pastora Anja Vamos passar Dentro de estúdio Para gravar Eu já estou De cabecinha branca E tenho um prazer De fazer isso Eu estou é crente Você crê também Ora aí por isso Irmãos É um projeto Está no meu coração Em nome de Jesus Eu quero que Deus Aprove e me dê saúde Para mim chegar até lá Para nós gravarmos E darmos de graça A gravação Colocarmos no site Da igreja Para quem quiser Baixar, baixar No Youtube Para quem quiser Baixar, baixar Não tem nenhum vídeo Do pastor Chico Chagas Que você não possa baixar Nenhum De forma nenhuma Um dia um pastor De Manaus Ligou para mim O pastor ficou bravo lá Pastor Porque Ele ligou para mim E disse Pastor Chico Chagas Eu estou aqui com um grupo De jovens da nossa igreja Sim, dos CDs É Eu sou pastor fulano E seu nome Eu nem me lembro mais Ele é um homem de Deus Ele E os irmãozinhos também Eles Pastor Os irmãos da igreja Fizeram aqui uma coisa Sem sua autorização E eu quero falar com o senhor Os irmãos queriam Comprar uma bateria Para a igreja E copiaram os CDs Com as suas mensagens Baixadas no Youtube E foram vendendo os sinais E venderam E apuraram 3.600 reais Nós queremos comprar Uma bateria Que custa Pouco mais de 3.000 E eu perguntei a eles Se eles tinham pedido Ao senhor autorização Para Copiar suas mensagens E vender Eu queria saber O que é que o senhor Tem a nos dizer Eu falei Estou muito feliz Pastor Muito alegre Muito feliz Por eles ter feito isso Foi de Deus Já que eles encontraram Quem compra a palavra de Deus Eu fico feliz Pode fazer Pastor Pode fazer Porque nada Dessas mensagens Me pertence Elas são mensagens Que o Espírito Santo Me deu E é de Deus Não estou dizendo Isso aqui com demagogia Sou político Eu sou servo do senhor Sou escravo de Jesus Ele é que manda em mim Eu não vou fazer Nada Da obra de Deus Que você não possa Baixar e desfrutar Outro dia Um irmão disse Pastor Eu posso baixar Seus vídeos E postar no meu canal Eu disse Por mim Não tem problema nenhum Você vai ter problema Com o Youtube Porque eu já tive Por direitos autorais Porque assim Quando você bota Um vídeo no Youtube Eu vou dizer isso Que você também é youtuber Quando você bota Um vídeo no Youtube O Youtube Já coloca nele Uma numeração Um ID Chama ID Identificação Então quando você Baixa aquele vídeo Reposta Aquele ID Vai junto Quando ele vai junto Que você bota No seu canal O Youtube Vai lhe dizer Você Postou Uma obra Que tem direitos autorais Se você fizer isso Mais de três vezes Você vai perder o canal O Youtube Vai lhe tomar o canal Eu passei quase dois anos Penalizado pelo Youtube Porque eu achava as coisas Oi mesmo Eu tirei o vídeo Daquela criancinha Mamãe Eu tenho que sair Mamãe O nome dela é como Eu vejo o canal dela Lindo o canal dela Eu botei aquela Mishina Mamãe Eu tenho que sair Eu tenho que ir para o shopping Adole para o shopping Preciso ver minhas amigas Eu achei interessante Postar no meu canal Quando eu fui olhar Ela tem um canalzinho dela Fui lá e tirei na hora É porque pode Porque se o Youtube Descobrir Vai penalizar você Eu fui penalizado Fiquei um tempão Sem poder fazer live Pelo Youtube Por causa disso Então hoje Eu posto só as nossas coisas Só a programação da rádio As nossas coisas E quando toca Alguma música Que nós Não podemos tocar Eu vou lá E corto aquela música Ou peço ao Youtube Para silenciar aquela música Para não prejudicar o canal Eu estou dizendo isso aqui Porque tem muitos irmãos Nos assistindo Irmãs Missionários Que tem canais É muito bom você Tomar conhecimento Da plataforma do Youtube Para você não se prejudicar Bom, eu falei da palavra Falei bastante Já estou com a boca seca Mas é É importante conhecer as diretrizes Passou para se alinhar Falar em Youtube Deixa eu falar uma coisa Para vocês Mediante o que o pastor Colocou a respeito De você Ser canal de bênção Para as pessoas Nós temos Esta oportunidade De cumprir o querer Do Senhor Ah, mas a gente está Na pandemia Você tem as redes sociais Para levar a palavra De Deus Levar o conforto A força do Senhor Para os irmãos A confiança Em vez de irmãos Estarem se alimentando Tanto das más notícias Se alimentarem muito mais Da esperança Que nós temos Em Cristo Jesus Do amor E dos cuidados Do Pai E nós temos Que entender Que quando nós recebemos O amor Amados Do Senhor Nós somos Perdoados pelo Pai Justificados Pelo sacrifício Pelo sacrifício Santo de Jesus Nós somos Chamados Para cumprir O id Do Senhor Para levar As boas Novas De Cristo Para as vidas Por que eu estou Falando isso? Porque As vezes a gente Se prende muito Você é o próprio Obstáculo Para você não Querer cumprir A palavra de Deus Aí você fica Ah, mas Senhor E eu? E eu? Ora, e você? Você é servo do Altíssimo Você tem o que fazer Para Jesus Você tem o que oferecer No reino de Deus Você tem como atrair vidas Através do seu testemunho Através do que você conhece De Jesus Ai irmão, mas eu não sei Falar muito bem Deixa eu te dizer Jesus fala Na simplicidade Jesus fala Numa frase Jesus fala Num versículo Jesus usa cada um Do jeito que ele quiser Aí você pode dizer Por que você está falando Eu estou falando isso Porque eu me segurei muito Não estou falando aqui Da rádio Eu estou falando De as vezes O Senhor nos dá direções Né? Em outras linhas Em outras vertentes Para a gente atuar Para o reino de Deus E a gente fica se prendendo E a gente fica pensando Será? Ora, se será Será que Deus não quer Que você seja Um canal de bênção? Será que Deus não quer Que você fale do amor dele? Que você ganhe almas Para o reino dele? Aleluia Claro que Jesus quer Então a gente se prende muito Mas o Senhor sabendo Que muitas vezes A gente É Traz esse bloqueio Até por temer Fazer o que não é Da vontade de Deus O Senhor sempre De pronto Ele te responde Então deixa eu te falar Al Você está em dúvida Se é para você fazer Pergunte ao Senhor Ele vai te responder Poderosamente Todas as vezes Que eu fiz algo E pensei Senhor Se é do Senhor Me confirma Eu louvo ao Senhor Porque tenho recebido Mensagem Eu sempre faço isso Deus Eu estou fazendo Essa oração de fé Eu estou fazendo algo Que eu poderia Já estar fazendo Há muito tempo Mas o que eu quero saber É isso que o Senhor Quer que eu faça Porque se for Deus Eu quero saber Que tem vidas Sendo abençoadas Através dessa postagem Tem vida Se voltando Para o Senhor Anelando a tua presença Através dessa oração Comigo Irmãos Quando eu fiz isso No outro dia Veio uma enxurrada De mensagens Falando de como Tem sido edificante Glória a Deus Por isso Quem é que faz? É Jesus Quem é que nos impulsiona? Eu sou desse tipo Irmãos Eu sou daquele tipo Que eu falo assim Deus Me impulsiona Para me fazer O que o Senhor quer Porque a gente fica parado Às vezes a gente A gente espera Deus dar um choque De realidade Para a gente poder Se levantar E fazer algo Como você tem muito Para fazer Olha para trás O que você deixou de fazer Quantas vidas Você deixou de ganhar Para Jesus Quantas almas Quantas vezes Você perdeu a oportunidade De falar do amor do Senhor Da pessoa conhecer a Cristo Na sua casa Em meio dos seus parentes No supermercado Em qualquer lugar Irmãos Você é Testemunha de Cristo Nessa terra Faça o índice do Senhor Se você fizer O compromisso De cumprir O que Deus quer Sem nenhum interesse Sem troca Ei não se preocupa não Se Deus quiser Ele abençoar Ele vai lhe abençoar Não tem quem impeça É verdade Não tem irmãos Ah porque E se essa pessoa Fizer isso também Ela pode fazer também Pode ter 10 mil pessoas Fazendo a mesma coisa Quanto mais melhor No reino de Deus Não tem essa competição É verdade A gente tem que pensar Que se o que Deus Quer fazer Através da minha vida Eu tenho primeiro Só que está à disposição Para cumprir o querer dele Porque não tem quem impeça O que Deus Quer realizar Através da sua vida A não ser você mesmo É verdade Você impede Porque se você não obedecer Se você não colocar Na sua posição Você não vai viver As promessas de Deus Você não vai querer Você não vai cumprir O querer do Pai E lá em casa É daquele jeito Chega a hora Já está tão um hábito Pastor irmãos Que chega a hora A Graciana diz Mãe Você já orou Então ele já é Meu reloginho Para oração E eu acho lindo A disposição dos irmãos Para participar Eu tenho acompanhado A campanha Como está nesse período A gente está em casa Então eu tenho mais facilidade Agora de acompanhar As campanhas Que o pastor está fazendo Já mais tarde Então eu já tenho acompanhado Tenho visto como Os irmãos estão Dispostos A descer mais Na presença de Deus E uma coisa é certa Uma coisa é certa Quando você ora A sua alma Dá ouvidos a Deus Aleluia Frase impactante Essa não é pastor Está no livro Intercessão Da missionária Aparecida Borges Quando você ora A sua alma Dá ouvidos a Deus Você começa A compreender Tantas coisas Eu quero falar isso Porque o tempo Que nós estamos vivendo Você precisa Você necessita De intimidade com Deus É verdade Para que tudo Que vierem te dizer Não entre Se você conhecer A voz de Deus Se for Deus falando Você vai ficar Com a voz De Deus Me lembro agora O pastor estava falando Há pouco Da ajuda de Deus De Deus chegando Como aquele Que é Deus de providência A palavra do Senhor Em Salmo 54 Diz que Ele é o Deus Ajudador E Ele é aquele Que sustenta A minha vida Aleluia Em outras versões Vai dizer A minha alma Então Ele me sustenta Muito mais Do que só um mantimento Muito mais Do que o suprimento Ele me sustenta Espiritualmente Então agora Enquanto o pastor Falava dessa questão De fé Eu me lembro Que antes dessa pandemia Eu tive uma visão Em sonho Muito impactante Irmãos Eu sou do tipo De pessoa Que eu coloco Que Deus me mostra Em sonhos Como Eu faço prova Com Deus Porque Deus Me fala muito Comigo em sonhos É claro Que nem todo sonho É de Deus Não é uma visão Mas como o Senhor Já tem me revelado Muitas coisas Através de sonho Então eu sempre Faço prova com Deus E antes dessa pandemia Eu tive um sonho Que me impactou E eu lembro dele Praticamente todos os dias E eu disse ao pastor Eu disse Pai Eu sonhei Eu tive uma visão Em sonho Que você sabe Quando é visão É algo diferente A atmosfera é diferente E vinha Irmãos Uma camada Sobre a terra Uma camada Escura Sobre toda a terra E eu olhava E temia Aquela camada escura Porque ela não era Só de um lado Ou só do outro lado Ela vinha Sobre toda a terra E aquela camada escura Um verde muito escurecido Ou seja Trazia um certo medo Era assustador Eu olhava E não conseguia falar nada Eu só temia Mas quando eu olhava Para o pastor E ele estava Numa região De uma fazenda Quando eu olhava Para o pastor Ele estava parado Sem fazer nada Tranquilo Olhando para o lado E a terra se abrindo Aleluia A terra se abria E aí da terra brotava Já frutos prontos Aleluia E foi quando eu disse Pai Eu também creio Que esse ano É um ano de colheita Aí você diz Como é que você está Dizendo isso Minha filha Porque em um tempo Onde a gente vê Tanta diversidade Angústia Temor Interrogação Dúvidas Sem saber o que está por vir Quando vai acabar O que vai acontecer Eu não sei Quem sabe é Deus O que eu sei é Que Deus é fiel E o que ele mostra É certo Então é maravilhoso Você ter intimidade com Deus Confiar no que Deus te mostra Confiar no que Deus fala Ao teu coração Porque isso vai te afirmar Firmes aonde? Nas promessas de Jesus Aleluia E diante de todos esses Esses momentos A gente tem conversado Porque a gente ouve Muitos irmãos De várias regiões do Brasil De vários países E eu dizendo E o pastor falando Ah realmente Como é que vai ser Com os moradores Eu digo Pai Deus não vai deixar Faltar nada Para os pequeninos dele É O Senhor não depende De uma situação De uma crise Como que ele vai fazer Eu não sei Ele levanta um E faz tudo acontecer Ele vai surpreender Porque ele é Deus Então o que eu tomo Irmãos É sabe o que? Deus é Deus Por que você se sente segura? Porque o Senhor É meu escudo O Senhor é o escudo Do seu povo Bom Como é que eu vou Sobreviver a essa situação Do mesmo jeito Que eu tenho sobrevivido Até agora Porque o Deus Que me ajudou aqui Para trás É o mesmo Deus Que permanece comigo E continuará Não é assim Aleluia Ele não vai adiante Ele não é Deus Que está em todos os lugares A palavra do Senhor Nos comprova E ela é fiel Aleluia Eu creio Eu vivo E a palavra de Deus Nos mostra Que ele é Deus Que sabe de todas As coisas Ele é o Deus Onipresente Onisciente Onipotente Não é assim Então esse Deus Onisciente Que é aquele Que você fala E ele vai dizer assim Eu já sabia Se você antes de falar O Senhor já sabe O que você vai falar Tudo que está por vir Ele já sabe Então você pode afirmar Deus sabe de todas as coisas Ele nunca é pego de surpresa É verdade Então se eu e você Somos pegos de surpresa O momento é Firmar-se em Cristo Orar Oração É alimento de crente O crente vive milagres Sustentados pela Oração Oração Irmã Mas eu não tenho O hábito de orar Pois você vai passar a orar Porque é isto Que vai te fortalecer Essa conexão Com o Pai É o momento Da nossa conversa Com Ele As vezes não precisa O Senhor falar nada Basta a gente Estar falando com Ele Porque Ele está Presente Aleluia Esse Deus É poderoso demais Irmãos Ele é grande demais Ele é tremendo demais E eu não canso De lembrar dessa visão Em sonho Porque eu estou Aí por que você está contando aí Pastora Porque a gente que sonha Que tem a visão É tão impactante Que a gente conta E a gente quer que a pessoa Tenha a mesma sensação Que a gente teve Eu sei que vocês não estão tendo Mas por que eu estou contando Porque vocês vão ver Porque vocês vão ver o que Deus vai fazer E quando vocês contemplarem As vitórias Do povo de Deus As vitórias No ministério O ponto da vida Porque Deus é Deus mesmo Ele fala Eu amo o Senhor Irmãos Porque Ele prepara o seu povo Ele prepara o seu povo Para dizer Olha Eu estou mostrando Por que Senhor Que o Senhor está mostrando isso aqui Porque vai adivir Essa situação E você sabe Que eu já te mostrei Então se eu já te mostrei É porque eu sei De tudo Antes de acontecer Ele já mostrou Ele sabe de todas as coisas Não é só da minha vida não É da tua vida A palavra de Deus diz Que os olhos do Senhor Contemplam os bons Os maus Passeia pela terra Olha tudo Vê tudo Nada passa desapercebido Os olhos do Senhor Não tem nada Que um homem faça Que tente esconder de Deus Que ele não saiba Ele sabe de tudo Ele sabe de tudo Por isso nós estamos aqui Glorificando ao Senhor E te dizendo Ele é um Deus ajudador Ele é um Deus de providência Ele é o teu sustento Ele é quem sustenta a tua alma Ele é quem sustenta a tua vida Eu sei que nesse tempo Tem gente que está ansioso Tem gente que já estava em depressão Tem gente que está com medo Tem gente que está preocupado Tem gente que precisa De chegar à providência Do alimento Tem gente que precisa Honrar compromisso Tem gente que precisa Que o Senhor venha curar As enfermidades Que já tinha antes Dessa pandemia Tem gente que precisa Que Deus coloque as coisas no lugar Que está tudo Que está separado Que o marido saiu de casa E ainda não voltou Mediante essa situação E está pensando Aí é que não volta mesmo Tem gente preocupada Como é que vai ser A escola dos meus filhos Como é que eu vou fazer Bem irmãos O que eu sei lhe dizer É o seguinte Eu e você Não sabemos de nada Mas uma certeza nós temos Deus sabe de todas as coisas Glória Eu não preciso saber Eu só preciso ter certeza Que eu não sei Mas que meu Deus sabe Que eu não sei como fazer Mas que meu Deus sabe fazer Eu não sei quando isso vai acabar Agora Deus sabe Eu não sei como que vai acabar Deus sabe Eu não sei como fazer Para isso Ele sabe Pronto Nós somos dependentes Desse Deus tão grande Tão poderoso Se nós estivéssemos aqui Falando de um Deus Que a gente Clama 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 Ele não está nem aí E ele não responde Ele não se importa com a gente Não A gente está falando de um Deus Que a gente clama E ele ouve Que a gente clama E ele responde Que a gente clama E ele se importa conosco Que a gente clama E ele ouve Justamente porque ele nos amou primeiro Que a gente clama E ele nos entende Porque o seu filho amado Jesus Cristo Passou por muitas situações na terra E todo o sofrimento Foi por amor Não foi por outra coisa não Se você compreender Que o Senhor nos ama E não é um amor qualquer É um amor ágape É um amor independente de qualquer coisa É um amor incalculável É um amor que foge a nossa compreensão Sabe por quê? Porque é o Senhor O nosso Deus Não nos deu o seu filho amado Jesus Para nos resgatar Do pecado e da morte Para nos dar vida em abundância Paz que excegue todo entendimento A alegria plena E o caminho e a verdade Para nos levar no céu Não foi porque Ele precisa de algo meu e seu Não foi porque Ele precisa do seu dinheiro Ele precisa da sua força Ele precisa de algo que você tem Ele precisa da sua família De qualquer coisa que você tenha conquistado Não queridos Ele não precisa de nada Tudo já é dele Tudo que é teu é dele É verdade Ele só fez isso Só tem uma explicação Não tem outra E ela é afirmativa Foi por amor Por amor Glória a Deus Não há nada Não há nada que o Senhor faça Que não tenha um propósito Não há nada que um pai Não faça Que não seja Para o bem dos seus filhos Ainda que seja Corrigindo Disciplinando Mas é para o bem dos seus amados filhos Então toma essa paternidade Glorifica o nome do Senhor E nesse tempo tão difícil Encontre Jesus de verdade Encontre Jesus que lá atrás você falava com Ele Que você desejava tanto Ele Aleluia Que você nunca sentiu tanto a presença dEle Que você não se importava se estava no deserto, no vale Porque simplesmente você queria a presença dEle Mais nada Tudo que você queria fazer era correr para os braços do Pai Não importavam os convites Não importavam as circunstâncias Não importavam as promessas que lhe faziam Tudo que você queria Era estar na presença dEle e correr para Ele Aleluia Que a gente possa voltar ao primeiro amor nesse tempo E nos encontrar com Jesus Aquele reencontro, sabe? Porque o noivo Ele fica esperando a sua noiva Ansioso Ele não é o noivo Nós não somos a noiva do Senhor A igreja de Cristo Então imagina como que Jesus fica Quando um filho Reconfessa o seu santo nome como salvador Se torna noiva de Cristo E depois abandona o noivo Não casa com o noivo É isso, irmãos A representação da igreja do Senhor É como se você tivesse Feito o noivo Diante de todos e esperar E você Dá a meia volta E não entrar Para assumir aquele compromisso Executar aquele compromisso E estar para sempre Com o noivo É Você é noiva de Cristo Não abandone o altar Se há alguém neste dia Que se afastou dos caminhos do Senhor Que abandonou o altar Que saiu do caminho Volte É tempo É hoje É agora Não é depois É já Corra para os braços do Pai Se lance na presença dele E diga assim Senhor, é verdade E quer saber, Jesus No fundo, no fundo O que eu mais queria era voltar para ti Porque eu sempre me lembrava E tinha muita saudade Volta Porque se nós Quando nos afastamos do Senhor Temos saudade dele Imagina ele O Senhor nos ama Amém, queridos Sejam abençoados Em nome de Jesus Eu queria só complementar Essa mensagem Falando Uma observação Sobre o Éden E o Calvário No Jardim do Éden Deus fez o homem A sua imagem e semelhança A sua mulher A palavra diz Que ela é A disjuntora A auxiliadora A ajudadora Do homem Ela também É a imagem e semelhança De Deus E Deus Deu tudo ao homem Tudo 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 que você imaginar Deus deu E para Completar o tudo A palavra de Deus Diz que Deus Criou o homem E viu que não era bom Para o homem ficar só E aí Deus Fez ele cair no sono profundo E dele Do homem Ele extraiu A costela Para fazer a mulher Para você ver Como é as coisas E a mulher Pela curiosidade E o engano Do inimigo Porque deixou De ouvir a Deus Porque assim O que foi que Aconteceu no Éden O inimigo chegou E disse Pois é né Você não pode Você não pode Comer nenhum fruto Da terra aí né Aí a mulher disse Não Nós podemos comer De todos os frutos Só não da árvore De conhecimento Do bem e do mal Aí o diabo disse Ah É por isso que ele não quer Que vocês comam Sabe para quê? Para vocês não ficarem Igual a ele Não conhecer tudo Ele não quer que vocês Sejam sábios E tomam conhecimento De tudo Prova desse fruto Tu vai ser igual a ele Vai conhecer tudo E a mulher Provou do fruto Então aquele Projeto de Deus Dando todo Conforto ao homem Domínio Sobre todas as coisas O inimigo Conseguiu Com a sua mentira Destruir Esse projeto Família Porque o projeto De Deus no Éden Era projeto Família Adão e Eva Iam procriar Iam ter filhos Iam como realmente Estiveram fora do paraíso Iam ter gerações Só que o inimigo Veio E o projeto de Deus Que era para os filhos Nascerem No paraíso Nasceram Fora do paraíso Eram para nascer Na presença de Deus Nasceram fora Da presença de Deus E aí o que que acontece Vem Jesus Enviado do Senhor Filho dele Sem nada Adão tinha tudo Jesus veio sem nada Jesus não tinha De reclinar sua cabeça O seu berço Foi a manjedoura Criou-se pobre Trabalhando com seu pai Carnal Seu pai terreno José Foi um exemplo Foi perseguido Desde menino Aconteceu tudo E a palavra de Deus Diz que em tudo Ele foi tentado Mas em nada Ele pecou Oh glória a Deus Por isso que ele cumpriu a lei Muita gente não entende Quando Jesus disse Eu não vim abrogar a lei Eu vim cumprir a lei Ele estava dizendo Eu vim cumprir a lei Que vocês não conseguiram Ele foi o único Que cumpriu a lei Nenhum outro cumpriu Nenhum outro Ele cumpriu Mas o que No Éden O projeto da família Foi desfeito Mas no Calvário O projeto da família Foi refeito Aleluia Você sabe por que Três mulheres Estavam debaixo da cruz E João O apóstolo Que Deus amava E Jesus crucificado Antes de dizer Tetelestai Em aramaico Quer dizer Está tudo pago Ele mesmo crucificado Ele olha para baixo E diz homem Para João Eis aí tua mãe Mulher Eis aí teu filho Naquela hora Ele restaurava A família A família foi restaurada No Calvário No Calvário No Calvário No sacrifício de Jesus Cristo Amados 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 Um dos temas Nenhum erudito Nenhum erudito Nenhum estudioso Nenhum comentarista Da Bíblia Consegue Pastor Explicar Eles falam bonito Você lê Você lê Se emociona Chora Mas ninguém consegue Explicar O que significa Na sua essência Esse sacrifício Do Calvário Meu Deus É muito lindo Começa logo o seguinte O não poder do homem Para explicar Pastora Começa Quando Quando você Vê Crucificado O Filho de Deus Vocês já pensaram Sobre isso? Crucificado O Filho de Deus Mas de onde Veio esse Filho de Deus? Que está aí agora Na cruz Pendurado Sangrando Morrendo aos poucos Depois de ser Tão judiado De onde ele veio? Ele veio Do terceiro céu Irmãos Ele estava Sentado No seu trono Filho primogênito De Deus E pelos olhos Da fé A gente pode Deduzir Imaginar Que Deus Olha para ele E fala Filho Chegou a hora Desce lá E Jesus Se levanta E parte Para a manjedoura E para a cruz Da manjedoura Até a cruz Foram tantos milagres Foram tantas bênçãos Deus Encarnado Revelado Aos homens Deus Ensinando Maravilhas Ressuscitando Mortos Curando tudo Que era Olha Eu fico imaginando Como é tremenda A palavra de Deus A palavra de Deus Diz que a sombra De Pedro Curava E as vestes De Paulo Curava Você imagina As mãos de Jesus Aleluia Você imagina Jesus Andando naquelas aldeias E eu posso ver Pelos olhos da fé Ele fazendo assim Olha O povo E o que tinha De aleijado De doente Sarava tudo Curava tudo Sabe Onde ele passava Era um lastro De milagres E maravilhas Quando João Batista Mandou saber De Jesus Se Jesus Era o escolhido Pastor Jesus levantou-se Na frente Dos discípulos De João E a palavra De Deus Diz Pastor Jossanete Que ele curou Todo mundo Que estava ali Na frente Dos discípulos De João Ele curou Saiu curando Aleijado Começava a andar Cego Começava a enxergar Sabe E ele olhou Para eles E disse Diga João Que os cegos Enxergam Os coxos Andam Os mortos Ressuscitam E o evangelho É pregado A toda criatura Aleluia Ele disse Eu sou o Messias Aleluia Meu Deus do céu E eu fico pensando Deus E aí os discípulos Sai De João Vai embora E Jesus dirige-se A multidão E diz Na terra Olha que isso é forte Na terra Nascido de mulher Ninguém é maior Do que João Por que ele disse isso? Porque só João Batista De todos os profetas Foi o único Que viu a manifestação Da trindade santa Foi o único Que teve o privilégio De batizar o filho de Deus Nenhum outro teve Ele batizou Jesus Cristo Viu o Espírito Santo Descer sobre ele Forma corpórea De uma pomba E ouviu a voz do céu Exclamar e dizer Este é meu filho amado Em quem muito Tenho prazer Ele não podia duvidar Mas ele estava preso Ele achou que Porque tinha batizado O filho de Deus Nada ia acontecer com ele Aí Jesus disse Dentre os nascidos De mulher Não há Nenhum maior Do que João Batista Ele estava dizendo Nunca mais Um homem nascido De mulher Batizará o filho De Deus Mas O menor nos céus É maior do que ele Meu Deus Que palavra forte Senhor Essa palavra É pra gente meditar Na grandeza De Deus É pra nós sermos Gratos a Jesus Cristo Pelo que ele representa Você sabe O que é que Deus Mais ama Num crente É quando o crente Reconhece O sacrifício Da cruz É quando o crente Reconhece Que o véu do templo Foi rasgado Pelo sacrifício Da cruz Foi no calvário Que se estabeleceu A reconciliação Do homem Rompida no Éden Agora ela é Reconciliada No calvário Agora o sangue De Jesus Faz a ponte De espaço E por aqui agora O sangue De Jesus Diz Seja banhado No sangue De Jesus E seja visto Por Deus Não mais como Um pecador Condenado a ir Para o inferno Mas como Um filho amado Que ressuscitou Junto com Cristo Para viver Ao lado do Senhor Jesus Deus nos chama Deus nos chama Jesus nos chama Para vivermos com Ele Sabe aonde? No reino de Deus Sentar na mesa Do reino Será que você Que está me assistindo agora Pastora Você também Será que você Já imaginou Uma mesa enorme Grande Com os garçons Mais lindos do mundo Os anjos Por que Pastor O Senhor Está dizendo Que é os anjos Porque está na Bíblia Está na Bíblia Que os anjos Devem de comer Elias Está na Bíblia Que os anjos Alimentaram Jesus No deserto Quando ele passou Quarenta dias E quarenta doites De fome Está na Bíblia Que Jesus No Getsemane Recebeu o conforto Dos anjos Então anjo Para nós Vai ser garçom No céu Não se escandalize Não É verdade Ele que vai nos servir E nós vamos Estar sentado Nesta mesa Glória a Deus Posso ver Pelos olhos da fé Eu vou olhar Assim na cabeceira Da mesa Olha meu olhar Lá na cabeceira Da mesa Jeová 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 Elohim Jeová Chamar Aleluia Aleluia Aí eu olho Eu olho lá Jeová Olho na outra Cabeceira da mesa Jesus Aí eu olho Para a pastora Ângela E vejo O Espírito Santo Ela olha Para mim E vejo O Espírito Santo Eu olho Para você Que está me assistindo Eu vejo O Espírito Santo Meu Deus O que é que a gente Vai sentir Numa hora dessa Que alegria A gente sentado Na mesa Junto com O comandante Do universo O rei dos reis O senhor Dos senhores Você está ensaiando Está ensaiando O que é que você vai dizer Para Jesus Naquele dia Você está ensaiando O que é que você vai dizer Para ele No dia Em que seus olhos Contemplarem A face adorada Do senhor Olhar nos olhos dele Olhar para ele O que é que você vai dizer Para ele Eu acho que eu vou Travar Mas ele vai entender O que queria sair Da minha boca Eu vou só ficar Olhando assim Dizendo Deus Valeu a pena Deixar o mundo E amar somente A ti Valeu a pena Senhor Muito obrigado Por ter me sustentado Nos momentos Em que caí Ter me levantado Naquelas horas Em que eu achei Que não ia conseguir Mais Obrigado Deus Por todas as vezes Que eu quis Desistir de tudo E o senhor Disse caminho Um pouquinho mais Nós vamos olhar Para ele Vamos dizer Obrigado Senhor Aí eu vou dizer Assim para Jesus Não leva a mão Não Eu vou dizer assim Eu posso lhe dar Um beijo Ele vai dizer Quantos você quiser Porque agora Nós vamos passar A eternidade juntos Eita E eu vou dizer Estou na fila Meu Deus do céu Pastor Eu não vejo a hora De isso acontecer Ai Jesus lindo Vamos orar Vamos orar Agradecer a Deus Vamos orar pelo azeite Por este culto Orar Pela sua vida Você que está conosco Pelos dizimistas Pelos ofertantes Eu vou deixar A pastora Angela Orar Que eu fiz a oração inicial Ela faz essa agora E eu oro só pelo azeite Por vocês Complemento a oração Amém Vamos deixar a pastora orar Pode orar pastor Pai querido E Deus amado Senhor Obrigado Pai Por esta tão linda oportunidade Senhor Por falarmos Senhor em ti Porque a nossa alegria Senhor É falarmos Pai Do teu amor Dos teus cuidados Nos alegrar Senhor Na esperança De estarmos contigo Pai Numa cidade linda E morar contigo Eternamente Deus tu és santo Poderoso Fiel Sim Senhor E nós queremos A cada dia Pai Cumprir o teu querer Sermos filhos Desagradáveis aos teus olhos Queremos Deus amado Ganhar almas Para o teu reino Senhor Estarmos sempre Pai Firmados em ti Rocha eterna Inabalável Alicerçados Pai Na tua santa Gloriosa E poderosa Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Deus Por teu tão extraordinário Amor Para com cada um de nós Obrigado Senhor Nós sabemos que Não é por merecimento Mas é graça Obrigado Pai Pelo teu favor Por este acesso Pai amado Que temos a ti E sabemos É mediante o sacrifício Santo do seu filho Amado Jesus E como tu nos amas Senhor Sabemos que oramos E o Senhor Está nos ouvindo Que estamos com os nossos Amados irmãos Intercedendo E que o Senhor Está atento Pai A esta oração Ao clamor do seu povo Assim Deus querido Nós clamamos Por estas vidas Pai Que estão afastadas Do Senhor Que elas venham Senhor Se render ao teu amor E viverem Pai Os caminhos do Senhor Seguindo Pai Cumprindo o teu querer Pai Para viver A mais linda promessa Que é estarmos com o Senhor Face a face Deus Santo e Poderoso Toque em cada coração Senhor Abençoa o teu povo Senhor Nós pedimos Pai Os teus cuidados Senhor E as tuas bênçãos Sendo derramadas Sobre cada irmão Senhor Que conosco intercede Que conosco faz a tua obra Que oferta Senhor Que se alegra Pai Em fazer a tua vontade Que se alegra Senhor Em cumprir o teu mandamento Que tem dizimado Senhor Nesta obra E tem sustentado a tua obra Pai Tu és o dono da obra Senhor Recompensa cada um deles Pai querido Sim Senhor Amado Abençoa Senhor Cada obreiro do Senhor Pai Que tem cumprindo a tua vontade Aqui no Ministério Pão da Vida Recompensa Senhor Os teus filhos Abençoa as suas famílias Nós pedimos Pai Do teu tão grande amor Senhor Que nos fortalece Nos anima e nos renova Que acalma o coração Nos momentos mais angustiantes Nós pedimos Deus Dessa tua presença maravilhosa Sobre a vida de cada irmão Esteja ele no Brasil Ou fora Em qualquer um dos países Porque tu és Deus Que está em todos os lugares Deus socorre o teu povo E nós esperamos em ti Confiando na tua providência Pai Ajuda o teu povo Senhor Nas suas fragilidades Senhor Tira todos os temores Pai E permanece cuidando de cada um de nós Porque nós somos dependentes de ti Essa é a nossa maior necessidade Pai De estar na tua presença Apresenta o meu Pai Todos os amados irmãos Que tem clamado Senhor Para o Senhor chegar Senhor Com cura nas enfermidades Deus Dor na coluna Senhor Se tiver dor de cabeça No estômago Pai Aqueles que estão Senhor Recebendo diagnóstico Que estão com tanto medo Pai amado Tu és Deus que cura qualquer enfermidade Visita os leitos hospitalares Pai querido Abraça Senhor amado Os que estão nas ruas Pai Levanta Senhor pessoas E toque em cada coração Senhor Para fazer a tua vontade Para com os pequeninos Sim Jesus Abençoa os lares Pai Que haja respeito Amor Harmonia nesse tempo tão difícil Senhor Muito mais união Pai querido Abençoa as mulheres Pai Que estão se sentindo tão sozinhas Abandonadas pelo marido Mas o Senhor não abandona O Senhor é presente em todo o tempo Deus querido Tu és fiel Pai E é em ti Senhor amado Que nós temos confiado Esperado e clamado Pois sabemos que o Senhor é fiel E tem o melhor para os seus filhos Assim pedimos agradecendo Por todas as coisas No nome santo de Jesus Amém Amém Senhor abençoa este azeite Unge este azeite Deus Com teu poder de cura De curar todas as enfermidades Com teu poder E repreender Senhor Todo o Senhor Todo o laço do inimigo Senhor O poder de libertação Para libertar os cativos dos pecados Das doenças O poder de proteger os lares As famílias Os bens da família Senhor E proteger as empresas Guarda o teu povo e abençoa Ungindo este azeite Para a glória do nome santo de Jesus Amém 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 queridos Amém Que puto Lindo, 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 lindo Lindo, 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 lindo Jesus é o que? Lindo, 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 lindo Amém queridos Que a graça de Deus nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas do Espírito Santo Seja sobre a sua vida Hoje e sempre Amém Amém Vê-se sempre E coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Ô Selma Cristina Gildenira Leal Maria Feitosa Márcia Silva Gildenira Glende Leroy Linde É assim? Lindalva Woman Acho que é assim Irmã Vânia Eu não vou falar o sobrenome não Vânia Cocorek Não sei falar Pedro Adams Marluce Félix Juscelia Maria Maria Oliveira Márcia Silva Adelaide na França Aline Rodrigues A missionária Helena Fael Irmã Teresinha Silva A Cristiana Versosa Patrícia Rogério Maria das Graças Faleiro de Castro Rosimar Moreira Regina Carme Elisália Belém A paz do Senhor Jesus Provanete da Silva Elisbete Barros Rosana Assis E juntos declaramos Que o nosso Jesus É lindo Glória Beijo no coração Deus abençoe a vocês Poderosamente Amém Foi muito bom estar com vocês Foi bem Deus abençoe a vocês